O meu próximo convidado, eu diria que não tem como adjetivar você, ele é ilustre em todos os níveis. Ele é compositor, ele é cantor, ele é pianista, ele é arranjador, ele é maestro e está comemorando 50 anos de carreira. E nos anos 60 participou, me lembro bem, daqueles festivais da Record e assumiu o papel de um dos principais protagonistas da música da nossa terra. E ele acumulou ao longo da carreira uma indicação ao Grammy, parcerias de sucesso com os maiores nomes da música, além dele naturalmente, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Eli, Gil, Caetano, Gal, sei lá. Isso só para citar alguns. E se Tom Jobim era um piano, Caíme um violão, Vinícius uma caneta, Noel um terno branco, por analogia ele é uma orquestra. No palco do Todo Seu, meu queridíssimo Francis Raim. Eu vou lhe deixar a medida do bom fim, não me valeu, mas fico com o disco do Pixinguim assim, o resto é sim. Trocando em minutos pode guardar as sombras de tudo que chamam lá, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas do amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças. Aquela esperança de tudo se ajeitar pode esquecer. Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar, nem vou lhe cobrar pelo seu estrago. Meu peito tão dilacerado, aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor. Eu não quero, não quero, não quero. Eu não quero, devolvo Neruda, que você me tomou e nunca leio. Eu bato o portão sem fazer a late, eu levo a carteira de identidade. Uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde. É, caçulinha. Privilégio. Que privilégio. Pô, França. Quase a cor de honra, primeira vez. Mostra a mão dele, não é que ele tem que mostrar. Levou um tombo. Bati com a mão. Nem foi um tombo. Mas não quebrou não, né? Mas não quebrou. Não quebrou. Já pensou, França, se você, um pianista de mão quebrada, meu Deus. Eu tenho um querido amigo que também é pianista, o João Carlos Martins. É. É. E que, de repente, chegou a tocar com... Dois dedos. Com dois dedos, né? É verdade. Tocou aqui no programa, ele tocou bar com dois dedos. Meu querido amigo ele. E agora tá regendo. E você ainda tem curso de arranjo, regência, composição, todo direito. 50 anos de carreira, eu acho que não é pra qualquer um, não. 50 anos de música. Fala aqui ou... Fala aí, né? Pode falar aí no microfone, que é melhor. Agora, eu vou dizer... 50 anos de música. Eu sei que isso não é pra qualquer um, embora você tenha 35 ou 34 anos de idade, não sei como você conseguiu fazer essa história. É um pouquinho mais. Você tá lançando um CD, um DVD, comemorativo, né? A essa tua estrada, essa tua trajetória, com parcerias de dar inveja. Que eu já falei aqui no começo, quando te apresentei ali, ó. Olha o CD. Tá ali a capa. Não, CD, DVD, foi gravado um show com a direção do Flávio Marinho, né? Meu Querido Amigo, não é? E é um repertório que contempla, assim, algumas músicas mais recentes, não é? Do disco Navega e Ilumina, que eu fiz ano passado. Eu tenho. E você tem esse disco, né? Eu te dei o disco. E algumas canções, assim, os clássicos, né? Trocando minutos, que eu canto atrás da porta, meu caro amigo, não é? Olha o que ele faz. Só essas três. Só essas três. Rubinho, você viu? Barbaridade. Você sabe que essas músicas me fizeram chorar. Emoção pra valer mesmo. Você é insuportável, entendeu? Me fizeram chorar. Eu ainda tive uma história de um Neruda, que ela levou, não me devolveu e não leu. Não devolveu. Nunca leu. Nunca leu, é. Arte de Paros, era o nome do livro, eu nunca mais esqueci, né? Que Neruda fazia poesia pros passarinhos, enfim. Mas tem as parcerias clássicas também, né? Com Chico. Você acabou de falar. É. Essas que você falou agora. Com Chico são as mais conhecidas, não é? Vai passar a Passaredo, a Noiva da Cidade, né? E tem meu primeiro parceiro, Vinícius de Moraes, né? Sem mais adeus, que a gente inclusive vai fazer daqui a pouquinho aqui. Aham. Caçolinha já ensaiamos antes, tá? Não é? E parcerias com Olívia, né? Minhas parceiras mais constantes hoje em dia. O problema dessa parceria que você tem com Olívia é que ela insiste em querer dormir com o parceiro, em querer morar junto com ele. Isso é muito desagradável, né? E eu sei que seu maior incentivador, que era amigo do meu velho, era o Vinícius. O Vinícius foi seu grande incentivador, que eu sei disso. Foi, foi. O Vinícius eu conheci ele quando eu tinha 15, 16 anos. Ele era muito amigo de minha mãe, da pintora Dália Antonina. Tava uma festinha lá em casa e toquei pra ele aquela valsa Euridice dele, né? Euridice, imagina. Do Orfeu, né? Toquei com aquela energia do garoto de 15 anos. Ele ficou encantado e dizia pra minha mãe, Dália, esse pedido tem que fazer música. Cadê? Tira da cabeça dele um negócio de engenharia, não vai dar certo. Nós fomos todos contemporâneos daqueles festivais, né? Que o Newton talvez dirigia na década de 60. E o Francis participou também como compositor, né? E as músicas dele foram gravadas. Elis adorava ele, né? Roberto Carlos gravou. Todo mundo gravou. Jair Rodrigues também. Todos. Fora o que todo mundo já conhece, né? Enfim, Chico e tal, que compunha e gravava. Sai gravando. Agora, muita coisa mudou do seu jeito de fazer música de lá pra cá, não? Mudou e não mudou, né? Quer dizer, eu componho muito, né? Eu trabalho, gosto de compor. Sobretudo de uns 20 anos pra cá, também compor na área de música erudita. Então, paralelamente ao trabalho da música popular. Então, eu tô todo dia compondo, fazendo alguma coisa, né? E componho, assim, nos lugares mais variados, né? Já, às vezes... Exemplo? Não, às vezes eu não tô nem no piano, nem com o instrumento do lado. Tô numa rede, assim, tranquilamente. Aí me vem uma ideia. Outro dia eu tava lá no Rio. Um trânsito infernal na Lagoa, Rodrigo de Freitas, né? Morei lá. Não morava lá. Aí eu fiz um samba. Um samba, na hora eu gravei no celular. Cheguei em casa, fui logo pro piano, né? Fui conferir as notinhas, né? Então, eu fico compondo, assim, o tempo inteiro, né? É uma alegria pra mim compor, né? Realmente. Que bonito. Que coisa boa, não? Quando esse cara vinha aqui, eu fico tão feliz. Ele é. Tem mais uma? Tem. Ah, então, Francisco. Tem várias. Então, vamos mais uma. O que vocês quiserem. Puxa vida. Vamos fazer o Sem Mais Adeus. Sem Mais Adeus. Foi a primeira música que eu fiz com Vinícius. Olha que coisa histórica. Vim, cheio de saudade, cheio de coisas lindas pra dizer. Vim, porque sentia que nada existia fora de você. Venha, pois eu t People in Aparard Brasil. Na sua ausência, quis mesmo perceber. Vem, banha, vem pronto Que eu te amo tanto. Vem, vem aos braços meus, sem mais adeus, vem. Faz só, dando todas para você. Muito bom. Francis, acho que foi no final da década de 60 que você foi para os Estados Unidos, você foi para a Berkeley? Não, fui para Los Angeles, na Califórnia, onde eu fiquei 4 anos com a Olivia lá, estudando assim com vários professores diferentes, com Paul Glass, com Lalo Chifre, uma turma na trilha para filme, Roy Rogozin, Hugo Friedhofer, que foi o primeiro músico a receber um Oscar naquele filme The Best Years of Our Lives. Hoje, com a globalização, a música brasileira até se aproxima da americana, a gente sabe disso, em termos de arranjo e tudo, mas me lembro que antigamente havia, eu não diria um preconceito, mas uma coisa próxima disso em relação à música americana, tinha uma brasilidade, fictícia ou não, mas havia uma brasilidade. Você acha que o estilo americano influenciou você, que você foi estudar regência e... Composição, orquestração. Composição, orquestração, tudo, né? Não, não, influenciou sem dúvida, sobretudo a parte da bossa nova, que o jazz influenciou a bossa nova e vice-versa, então sobretudo em relação aos músicos americanos que gostavam muito da bossa nova e exerceram essa influência, né? Sobre a nossa música, sem dúvida, teve essa troca, né? Que foi muito positiva, né? Para a música brasileira em geral. E para a música americana? Sim, americana, claro, que aí houve uma fusion aí na sua história, né? Mas a música brasileira é de uma riqueza extraordinária, né? Porque tem essa variedade, né? Acho que não se encontra em nenhum lugar do planeta. Também acho que não. Porque hoje em dia, por exemplo, a música sertaneja, que não é sertaneja, é uma música absolutamente urbana, salvo a que chamam de raiz, que eu adoro e tal, mas essa outra, que é urbana, chamam de sertaneja, lá nos Estados Unidos, eu sei que eu estou lá por causa do meu filho que mora lá, eles estão chamando de Brazilian Pop Music. É. Porque só se ouve isso aqui, então vai para lá isso. É triste com essa pluralidade de ritmos, de coisas que nós temos aqui, de repente... Essa pluralidade que a gente tem muitas vezes não é desenvolvida, né? Exatamente. Mas as pessoas não ouvem tanto que poderiam ouvir essa variedade, né? Mas isso é fundamental, né? Nosso tesouro, né? Nosso tesouro. Posso mandar um beijo para uma pessoa? É. Olivia! Ela mandou um beijo para você também. Obrigada, você me falou, estou retribuindo. Um beijo para você, meu amor. Obrigado, Olivia. Sucesso cada vez maior, para o teu biscoito fino, para você e por esse moço com quem você insiste em dormir com ele e morar com ele. Obrigado. Eu queria terminar o programa, Francisco, com você cantando. Porque não é todo dia que você vem aqui, você vem com uma certa regularidade. Você acordeou a primeira vez com o canto da vida. Nós já fizemos show, mas piano, tinha uma banda e eu de acordeão com ele, nas coisas lentas. E ele de piano... Só bolachinha. Só ia fazendo bolachinha de ele, mandando. E ele sozinho, não, não tem problema, nós vamos nós. Falei, vai parecer ruim para mim. Estou saindo.